Quem ainda não teve oportunidade de vivenciar um cargo de liderança às vezes fica meio assustado pelo fato poxa, mas eu não tive experiência, como é que eu vou lá? E é plenamente possível, se você conseguir, um, aprender, por exemplo, os fundamentos da agilidade, aprender um pouco sobre Lean, aprender sobre Scrum e assim, dominar isso a ponto de ter uma certificação, aprender sobre Kanban, aprender sobre outras técnicas que vão complementar, como por exemplo, o OKR, aprender técnicas de facilitação, aprender Design Thinking, aprender como liderar os seres humanos, talvez possa usar ali o Manager Trio, outras formas de comunicação, comunicação não violenta, possa se valer de ferramentas como o Miro, usando aqui os diversos templates que tem lá para fazer uma reunião, tudo isso são habilidades que você pode desenvolver agora e que vão te dar condição de entrar ali no tal do Entry Level, no Júnior. E aí você vai ter que aprender, enquanto faixa branca, fazendo alusão à figura de linguagem do TID, o que funciona e o que não funciona. Você pode começar aí com projetos pessoais, você pode começar com projetos da sua comunidade, na sua religião, numa ONG, num projeto pessoal, mas num curso, nós mesmos temos cursos onde a gente dá a oportunidade de alunos nossos fazerem projetos reais e ganhar essa experiência. Mas assim, acho que o ponto mais difícil, Tidi, é se organizar a ponto de saber o que as empresas esperam em termos de hard skills, como a gente falou ali, de, olha, preciso saber scrum, preciso saber kanban e tal, e também de soft skills. Não adianta também a gente saber tudo sobre isso e não saber negociar, não saber se comunicar. Não tem empatia, né? Imagina você, se você fosse um líder que não tem empatia, né? A gente estava até falando um pouquinho fora do ar aqui, de que muitas pessoas acabam deixando os seus empregos por conta dos líderes, né, Tidi? Exatamente, exatamente. Todo projeto, toda empresa, todo ambiente tem o seu contexto. E uma coisa que é interessante, que o líder, né, ele tem que ser basicamente um camaleão. Porque ele vai ter que se adaptar àquele contexto que ele é inserido. Não adianta, acontece muito, tá, do líder levar as suas habilidades, as suas características de querer transformar que todo mundo que está sendo liderado por ele seja igual a ele. Acontece muito disso. Que aí a pessoa costuma dizer o seguinte, ah, eu não faço desse jeito. Mas, assim, um líder, ele não tem que falar com as pessoas fazendo o que ele iria fazer. Ele tem que potencializar o melhor daquela pessoa, né? Então, muitas empresas, elas acabam não se identificando com o líder porque elas olham e falam o seguinte, nossa, a pessoa não está olhando para o meu profissional, não está olhando para o meu pessoal, só está olhando, também só está olhando para o resultado, não está olhando para quem gera o resultado, né? E essa pessoa, e muitas pessoas acabam, infelizmente, desistindo de algo que pode ser extremamente grandioso, mas, naquele momento, foi transformado um ambiente, às vezes, hostil, às vezes, as pessoas estão trabalhando de maneira excessiva, né? Não que, assim, vamos lá, vamos pensar uma área de tecnologia que é igual, vou falar que é igual a área da medicina, por exemplo. Que as duas áreas, embora sejam de temas diferentes, elas têm particularidades muito semelhantes, né? Vamos pegar um médico, pegar um médico. Um médico especialista, um cardiologista, vamos colocar assim, ele está ali, final do plantão, final do plantão, ele trabalhou 12 horas, né? Ele já está ali, já tirou o jaleco, já tirou a luva, tal, 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 lavou a mão, curru, gente, estou indo embora, veio o chamado. Estamos aqui com uma pessoa, com um caso crítico, que teve um infarto e precisa ser operado neste exato momento. E ele é um especialista. Aí o caneta, bora, assiste jogo. Não é isso? Será que ele vai fazer isso, né? Se ele tem uma vida que está na mão dele. Então, ele vai ter uma operação, talvez essa operação vai demorar oito horas. Talvez. Ele não sabe, porque é uma coisa que, igual um projeto, com um projeto de tecnologia, quando um especialista pega um problema, que talvez ele não saiba se o problema está no banco de dados, se o problema está na codificação, se o problema está na API, se o problema está na segurança, se o problema está na infra. Ela não sabe. É a mesma coisa que esse cardiologista. Ele não sabe ali onde realmente está o problema ali que a pessoa teve um infarto. Pode ter sido uma veia da perna, uma veia do pescoço, uma veia... Não sabe ainda. Então, essa pessoa... Eu tenho certeza que essa pessoa, ela vai lá muito rápido voltar, colocar o jareco dela de novo, esterilizar as mãos, vai dizer para todo mundo, já ir preparando a sala de cirurgia, porque é o que ele vai operar. Então, um líder, ele tem que mostrar ali também para as pessoas a importância que aquela pessoa tem dentro daquele contexto. Sim. Isso independente, que aí a pessoa falasse, ah, mas é um cardiologista. Independente. Independente. Aqui estamos falando de pessoas. E um líder, ele tem que ser, literalmente, um... um servo, vamos colocar assim, para aquela pessoa. Porque sem aquela pessoa, nada vai acontecer. E isso eu vou falar para você, eu posso colocar aqui em qualquer área. Eu vou falar em uma outra área que eu sou extremamente apaixonado, que você sabe. E quem está no meu LinkedIn, já vai ver logo de cara, porque eu não me escondo, eu coloco uma cópia minha, porque eu sou baterista, que é a área da música. Imagina nós. As pessoas, às vezes, falam assim, ah, um líder de uma banda. Tá. Vamos pensar que seria o vocalista. Vamos colocar assim, o vocalista ser o guitarrista não é nada. O vocalista ser um baixista não é nada. O vocalista ser um baterista não é nada. Não é absolutamente nada. Nada. Ah, ele é estrela do pop rock. Se ninguém quiser tocar com ele, não vai ter show. Então, se esse cara não for humilde, empático, não saber potencializar o melhor de cada um, o show desse cara não vai ser bom. Tom, olha só que legal o exemplo que você deu. Você falou ali de um líder de uma banda, no caso, um vocalista. ele realmente não vai ter performance na bateria. Então, ele vai ali ter que ter não só o comprometimento de fazer a parte dele, mas também de motivar as pessoas, de ter empatia, de ter um senso de união, um senso de equipe, coisa e tal. só que ele também, se ele não estudar canto, se ele não cuidar da voz, se ele não se preparar tecnicamente falando, se o beda aos agudos, provavelmente ele deve cantar como tenor, como barito, tanto faz, e aí a coisa vai se desenvolvendo. Qual que é o paralelo também que eu gosto de fazer com isso? A gente que está ali no dia a dia profissional, ou a gente às vezes foca demais em, vou comprar 500 livros de autoajuda sobre como ser empático, como ser comprometido, como ser mais bonzinho, e esquecemos de, cara, como é que eu planejo um cronograma para o que meu cliente pediu. Ah, não, mas no Scrum não tem cronograma. Mas o cara quer, velho. Precisa. Como é que faz? A gente tem que ser adaptável. Como é que eu faço para planejar um sprint planning? Como é que eu faço para usar um Kanban? Como é que eu faço para fazer uma daily Scrum? E muitas das vezes a gente tem que beber na fonte dos fundamentos. E perceba que a união das coisas entre fundamentos técnicos e expertise de comportamento, que a gente chama de soft skills, é o que vai fazer com que o seu valor perceba. Como se no mercado tivesse uma bolsa de valores profissional. O seu valor começa a ser melhor percebido à medida que você desenvolve essas skills. Faz sentido para você, Tid? Total. Total. Total sentido. Se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um convite para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações sempre que sair vídeo novo, porque aqui a gente ensina muito sobre gestão ágil. Então se você quer aprender a organizar melhor seu trabalho, a organizar melhor sua equipe, fazer uma melhor gestão como um todo e quem sabe se tornar uma referência em gestão, segue os nossos conteúdos que você vai aprender muito aqui. É só se inscrever no canal que a gente vai estar sempre produzindo novos vídeos para você. Um abraço e seja ágil.